Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar um aplicativo de jogo pra você faturar alto. Se você tá cansado de aplicativos que pagam um centavo, dá só uma olhadinha nessas provas de pagamento que eu coloco aqui pra vocês na tela. Com esse aplicativo eu consigo fazer saques de 200, 300, até 500 reais por dia. Presta muita atenção, assiste esse vídeo aqui até o final que eu vou te ensinar a exata estratégia que eu utilizo dentro dessa plataforma. Que demais! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que é novo a quem ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala de renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Tudo pra você que deseja ganhar dinheiro na internet. Então vem fazer parte da família clicando no botão vermelho aqui abaixo e se inscrevendo no nosso canal. São milhares de pessoas faturando com as nossas dicas e você pode ser o próximo. Clica também no sininho que tem do lado que assim você recebe as notificações. Todo dia eu tô trazendo um vídeo novo aqui pra vocês, beleza? Galerinha, peço que vocês assistam esse vídeo até o final com muita atenção, porque esse aplicativo aqui dá pra colocar muito dinheiro no seu bolso. Mas atenção, se você tá cansado desses aplicativos gratuitos que pagam centavinhos, eu digo pra vocês que esse aplicativo ele pode sim colocar muito dinheiro no seu bolso. Porém, é um aplicativo pra quem tem mais de 18 anos e é um aplicativo que você tem que aceitar os riscos. Esses aplicativos gratuitos que a gente traz aqui no canal, a receita deles vem dos anúncios que são vinculados pelo próprio Google, através do programa de parceria do Google AdSense. Esse tipo de plataforma que eu vim trazer pra vocês aqui hoje é uma plataforma que tem uma receita muito alta, por isso que ela consegue pagar mais para seus usuários. Porém, você tem que assumir os riscos. Então, não estou fazendo nenhum tipo de recomendação de investimentos aqui, porém eu vou te mostrar o passo a passo da estratégia que eu utilizo pra faturar muito alto utilizando esse tipo de plataforma. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e vou mostrar o exato passo a passo. Mas assiste até o final que é muito importante todas as dicas que eu vou te passar. Bom, então vamos lá. Esse daqui é o joguinho que a gente vai estar utilizando, o joguinho das minas. Eu vou te explicar a estratégia que a gente vai utilizar aqui, lembrando que o link pra vocês cadastrar nessa plataforma, ele vai estar fixado lá no nosso canal no Telegram. Lá eu vou te explicar melhor como que você faz pra participar da plataforma. É uma plataforma que contém vários jogos, porém a gente vai estar utilizando esse joguinho aqui especificamente pra gente lucrar, o joguinho das minas. Eu vou explicar pra vocês nesse vídeo aqui somente a estratégia, então é bom você ficar até o final do vídeo, prestar muita atenção. E depois você entra lá no nosso canal no Telegram, no link que vai estar fixado aqui no primeiro comentário, pra você fazer o seu cadastro e aí você fazer todo o resto do procedimento. Então aqui basicamente a gente vai ter um campo minado. Provavelmente algum dia na sua vida você já jogou esse joguinho só por brincadeira mesmo, no seu computador, no seu celular. Antigamente tinha bastante, principalmente no computador. Mas aqui você pode fazer tanto pelo computador quanto pelo celular. Aqui você vai ter o capital em dinheiro que você vai colocar, esse aqui vai ser o valor, você pode colocar aqui a partir de um real. E aqui você vai ter a quantidade de minas, isso daqui é muito importante. Quanto menos minas você tiver dentro do campo, menor vai ser o valor que o seu dinheiro vai multiplicar. Quanto mais minas, maior vai ser o multiplicador do seu dinheiro, porém você vai aumentar os riscos de perca. Então eu gosto de trabalhar com quatro minas. Então as minas aqui você deixa sempre em quatro e o capital vai depender aí do seu. Então você pode começar aqui com um real, ou você pode começar com cinco, com dez, vai depender do seu capital total. Por que eu gosto de trabalhar com as quatro minas? Porque quando você abre quatro quadrinhos desses daqui, você vai ter o seu dinheiro multiplicado por dois. Eu gosto de trabalhar abrindo apenas dois quadrinhos na primeira jogada. Você vai colocar aqui o seu capital, você vai clicar no mais, e aí você abre aqui dois quadrinhos. Eu recomendo que você já realize o saque. Por que você já realize o saque logo de cara? Para você ver aonde é que estão as minas. Como que eu gosto de trabalhar essa estratégia aqui? Eu gosto sempre de fazer minha próxima jogada aonde as minas estavam nessa última jogada. Por que o que acontece? Porque geralmente o algoritmo vai trocar as minas de lugar. Então é dessa maneira que eu trabalho. Então eu vou clicar aqui para continuar, para a gente fazer uma nova jogada. Eu vou jogar aqui em cima onde estavam as minas principais. Então vamos colocar aqui para ver. No caso eu ganhei aqui novamente, eu vou clicar em sacar. Elas estavam aqui embaixo. E eu vou continuar, agora eu vou jogar novamente aqui onde elas estavam. Então, saque novamente, eu coloquei um real, vai voltar aqui para mim, 38 centavos. E você vai vendo que dessa forma você vai ganhando dinheiro, tá bom? Então você pode, por exemplo, aumentar aqui o seu capital para dois reais. Você apaga, coloca aqui dois reais. E aqui vamos ver onde é que as minas estavam. Eu vou jogar aqui nessas duas onde elas estavam. Vou clicar aqui nas duas. Porque eu coloquei dois reais, vai voltar para mim 76 centavos. Então é dessa maneira que você ganha dinheiro. O que acontece se você perder a sua primeira entrada? Eu vou explicar aqui para vocês. Eu vou abrir até a gente conseguir achar uma mina. Deixa eu ver se eu consigo achar fácil aqui. Quando a gente não quer achar, a gente demora. No caso aqui, achei a mina. Então o que acontece? Eu perdi esse capital aqui de dois reais. O que eu vou fazer? Eu não vou dobrar o meu investimento. Muitas pessoas por aí ensinam uma técnica chamada de martingale, onde você dobra o seu investimento. Como eu estou abrindo apenas dois quadrinhos, eu vou dobrar a quantidade de quadrinhos que eu vou abrir. Ou seja, ao invés de dobrar o meu capital, eu simplesmente dobro a quantidade de quadrinhos. Porque dessa forma, eu vou buscar o vezes dois, que é justamente o dinheiro que eu perdi nessa jogada. Então eu vou explicar para vocês agora na prática. Vou clicar no mais novamente. Ao invés de dobrar o investimento, eu vou dobrar a quantidade de quadrinhos. Então como eu achei a mina novamente, o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou dobrar o capital e vou abrir quatro quadrinhos. Então eu vou colocar aqui, apagar, colocar o quatro. Clico aqui no mais e aí sim eu vou procurar quatro quadrinhos. Aqui achei novamente. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou dobrar novamente o capital. Vou colocar oito. Bom, vou tentar aqui com oito e vou tentar aqui novamente quatro quadrinhos. Olha só, consegui. Recupero o investimento aqui. Eu coloquei oito e vai voltar para o meu dezesseis. Então eu recuperei todos esses últimos resultados negativos. Então como é que funciona? Quando você achar uma mina, o que você vai fazer logo de cara? Você não vai dobrar o seu investimento. Você vai... Eu recomendo que você faça a estratégia de abrir dois quadrinhos por vez apenas. Se você achar uma mina, você abre quatro quadrinhos. Se você novamente achar uma mina a partir do momento que você abre quatro quadrinhos, aí sim você dobra o seu investimento. Essa é a estratégia base que eu estou utilizando aqui para conseguir ganhar dinheiro com essa plataforma. Não interessa o quanto, aí vai depender do seu capital. Você pode estar ganhando dez reais, vinte reais, cinquenta reais por dia. Se você utilizar essa estratégia de gerenciamento, não tem erro. Você vai conseguir uma boa grana apenas fazendo isso. Vou colocar novamente, eu vou voltar aqui para o valor base de dois reais. Vou clicar aqui no ok. Vamos voltar para o mais. Vou voltar a abrir somente dois quadrinhos e vou buscando aqui o lucro. setenta e seis centavos. Vamos mais novamente. Vou abrir mais dois aqui. Encontrei a mina. O que eu vou fazer? Não vou dobrar investimento agora. Vou apenas dobrar o número de quadrinhos. Ou seja, ao invés de abrir dois, vou abrir quatro. Vamos clicar aqui para ver se a gente consegue. Olha só, já consegui. Então, aqui já recuperei. Então, vocês repararam que eu não precisei dobrar o investimento aqui nesse caso. Você só dobra o investimento a partir da segunda vez que você acertar uma mina, tendo em vista que na primeira você dobrou apenas a quantidade de quadrinhos. E aí, o que eu recomendo fazer? Você volta a abrir apenas dois quadrinhos. Aqui, no caso, setenta e seis centavos. Vamos buscar aqui, olha, lucro de setenta e seis centavos. Vamos novamente. Busquei aqui, olha, mais setenta e seis centavos. É dessa maneira que você vai trabalhando aqui na plataforma. Olha só, vou buscar aqui mais setenta e seis centavos. Somente nesses minutos que eu estou com você. Aqui, eu já estou com lucro de mais de cinco reais, tá bom, galera? É porque vocês não estão vendo aqui porque tem coisas que não dá para mostrar aqui a respeito desse tipo de plataforma. Mas lá no meu Telegram vai ter um vídeo explicativo de como que você faz todo o restante do processo. Então, acessa lá, beleza? É dessa maneira que você vai utilizar a estratégia de gerenciamento dessa plataforma aqui utilizando esse joguinho do campo minado, tá bom? Então, você faz o processo que eu vou te ensinar lá no Telegram. E aí, é só alegria. Pode ter certeza que você vai ganhar de dez a cinquenta reais. Vai depender do seu capital, beleza? Bom, amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esquece que o link vai estar fixado aqui, o link do meu canal no Telegram. Se inscreve no canal do Telegram. E lá dentro do Telegram vai estar fixado para vocês o link da plataforma, beleza? Então, é isso. Um forte abraço à cara de vocês. Fiquem curiosos e até os próximos vídeos.